Nesse mundo fechado Nesse mundo fechado Nesse mundo fechado Ela derrama um banquete, um palacete Um anjo de vestido, uma libido no cacete Ela é tão, tão vistosa Que talvez seja mentira Quem der a minha cara fosse de sucupira Conhece a ti mesmo E eu me conheço bem Sou qualquer vulgar Bem, às vezes esqueço E finge que não finge Ao ignorar eu sei Que ela me domina No primeiro horário Berirão, down, down 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 Berirão, down, down, down